Eu espero poder fazer com que os atletas evoluam e cheguem mais preparados ao profissional. Espero também poder chegar ao profissional um dia, espero poder receber esses atletas que estão vindo da base e auxiliar os ali no profissional. O meu objetivo hoje é aprender, estou aqui para aprender com os profissionais, treinadores, auxiliares, dar um pouco da minha contribuição de campo, de vestiário, que eu acho que é importante também. E a expectativa, falando de agora para frente, é trabalhar bastante, estar sempre discutindo ideias e poder ajudar o treinador do Sub-20 a fazer um excelente campeonato. A gente sabe que daqui a pouco está começando as competições oficiais e eu estou à disposição dele, quero ajudar ele. É fazer com que ele se sinta cada vez mais cercado de bons profissionais e de atletas bem preparados para fazer um bom jogo.